Nas alturas, oh Sena, nas alturas, bendito é aquele que vai, em nome do Senhor. Oh Sena, nas alturas, oh Sena, nas alturas, oh Sena, nas alturas. Oh Sena, nas alturas. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça, aí ver um caminho para a vida. Oh Sena, nas alturas, oh Sena, nas alturas. Oh Sena, nas alturas, oh Sena, nas alturas. Oh Sena, nas alturas. Oh Sena, nas alturas. Da mensagem do Papa Francisco à Rádio Maria Hoje viestes a Roma de todas as regiões do mundo Para meditar sobre aquilo que poderia chamar-se o carisma da Rádio Maria Ele leva esta rádio a ser ouvida todos os dias por milhões de pessoas no mundo inteiro E a viver através da contribuição de milhares de voluntários Oferecendo um serviço apreciado na igreja local e importante inclusive para a comunidade civil Seja voluntário, bem feitor, sustente a Rádio da Virgem Maria Quereria percorrer a terra E pregar o teu nome, Jesus Ser apóstolo em sol e infiel E plantar glorioso a tua cruz Quereria percorrer a terra E pregar o teu nome, Jesus Ser apóstolo em sol e infiel E plantar glorioso a tua cruz Rádio Maria É a sua melhor companhia Ao terminar este dia, rezemos juntos as completas Deus, vindo em nosso auxílio Senhor, socorra-nos e salva-nos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia Confessemos os nossos pecados Com ofensa a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Proquei muitas vezes por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos Anjos e Santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Se me envolvo a noite escura E caminhos sobre abismos de amargura Nada temo Porque a luz está comigo Se me colhe a tempestade E Jesus vai a dormir na minha barca Nada temo Porque a paz está comigo Se me perco no deserto E de cedo me consumo e desfaleço Nada temo Porque a fonte está comigo Se os descrentes me insultarem E se os ímpios mortalmente me odiarem Nada temo Porque a vida está comigo Se os amigos me deixarem Em caminhos de miséria e orfandade Nada temo Porque o Pai está comigo Se me envolvo a noite escura E caminhos sobre abismos de amargura Nada temo Porque a luz está comigo Na glória do teu rosto Contemplamos Jesus, filho nigérito de Deus A beleza divina que floresce Nas moradas eternas lá dos céus Se a luz da eternidade Se a luz da eterna vida te pregaste As trevas deste mundo recusaram Dá a Deus benigno a tua plenitude A aqueles que a ti creram e te amaram Companheiro, companheiro do homem peregrino Através dos perigos desta vida Conduz os nossos passos Sempre firmes a caminho da terra prometida Louvor e glória a ti Ao Pai Celeste Ao Pai Celeste E ao Filho Tua imagem e dispendor E ao Espírito de Amos Procedente Ambos unindo Um no eterno amor Aleluia 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 Inclinai, Senhor, o vosso ouvido E atendei-me Porque sou pobre e desvalido Defendei a minha vida Pois vos sou fiel Salvei o vosso servo Que em vós confia Ó meu Deus Tendo piedade de mim, Senhor Que a vós clame todo dia Alegrei a alma do vosso servo Porque a vós, Senhor, eu levo a minha alma Vós, Senhor, sois bom e indulgente Cheio de misericórdia para com todos os que vos invocam Ouvi, Senhor, a minha oração Atendei a vós da minha súplica No dia da minha aflição, por vós clamo Porque sei que me escutais Não tendes igual entre os deuses, Senhor Não há nada que se compare às vossas obras Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor E glorificar o vosso nome Porque vós sois grandes e operais maravilhas Vós sois o único Deus Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho Para que eu ande na vossa presença Concentrai todo o meu coração No temor do vosso nome Louvar-vos-ei de todo o coração, Senhor, meu Deus E glorificarei o vosso nome para sempre Porque tem sido grande a vossa misericórdia para comigo E livrastes a minha alma das profundezas E tendo piedade para o meu coração das profundezas Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, aleluia, aleluia Deus destinou-nos para alcançarmos a salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós Afim de que, velando ou dormindo Vivamos em união com Ele Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Aleluia, aleluia Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Aleluia, aleluia Senhor Deus fiel, meu Salvador Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Aleluia, aleluia Salvai-nos, Senhor Quando velamos E guardai-nos quando dormimos Para estarmos vigilantes com Cristo E descansarmos em paz Aleluia Agora, Senhor, segundo a vossa palavra Deixareis ir em paz o vosso cérebro Porque meus olhos viram a salvação Que oferecestes a todos os povos Luz para se revelar às nações E glória de Israel, vosso povo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor Quando velamos E guardai-nos quando dormimos Para estarmos vigilantes com Cristo E descansarmos em paz Aleluia Aleluia Que nos dê uma noite tranquila E no fim da vida Uma santa morte Amém A vossa proteção Nos acolhemos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém Mãe de Deus 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 Chegou ao fim Sinto uma paz dentro de mim E estou feliz Estou feliz em teu cansaço Mãe por tudo o que eu fui e dai Amém o bom mirado ao pai Enquanto eu fico em teu cansaço Enquanto eu fico em teu cansaço Enquanto eu fico em teu cansaço És meu seguro E sinto, mãe, que tu me estás a acolher Terminamos de rezar as completas Na Rádio Maria Uma rádio católica em sua casa Amém 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 Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Eu vos adoro, meu Deus E vos amo com todo o coração Dou-vos graças por me terdes criado Feito cristão E conservado nesta noite Ofereço-vos as ações deste dia Fazei que sejam todas segundo a vossa vontade E para a vossa maior glória Guardai-me do pecado e de todo o mal A vossa graça esteja sempre comigo Com todos os que me são caros Amém Confesso a Deus Confesso a Deus todo poderoso E a vós irmãos Que eu pecai muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Creio em um só Deus Pai todo-poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em só um Senhor Jesus Cristo Filho no ingénito de Deus Nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado, não criado Consumo estaciado ao Pai Por ele todas as coisas foram feitas E por nós, homens Para a nossa salvação Desceu dos céus E encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado à direita do Pai E de novo há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na Igreja Como na Santa Católica e Apostólica Professam o Sobatismo Para a remissão dos pecados Espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, teçura, esperança nossa Salve A vós brandamos os dragados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vado de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós o levei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós Santamente Deus Para que sejamos dignos De alcançar as promessas de Cristo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me deixes só Pois eu me perderia Ajudai-me a viver Como minha Mãe Maria Amém Ó glorioso São José Modelo de todos os que se consagram ao trabalho Alcançai-me a graça De trabalhar com espírito de penitência Inspiação dos meus pecados De trabalhar com consciência Pondo o cumprimento do meu dever Acima das minhas naturais inclinações De trabalhar com agradecimento e alegria Olhando como uma honra O poder de desenvolver por meio do trabalho Os dons recebidos por Deus Alcançai-me a graça De trabalhar com ordem Constância Intensidade E presença de Deus Sem jamais retroceder ante as dificuldades De trabalhar Acima de tudo Com pureza de intenção E desapego de mim mesmo Tendo sempre diante dos meus olhos Todas as almas E as contas que prestarei a Deus Do tempo perdido Das habilidades inutilizadas E do bem omitido E das estereis vaidades Em meus trabalhos Tão contrárias à obra de Deus Tudo por Jesus Tudo por Maria Tudo à vossa imitação Ao Patriarca São José Este será o meu lema Na vida e na morte Amém Jesus, Maria e José Meu descanso vosso é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus ressuscitou Jesus Cristo Estudiando os mortos Para que a nossa fé E a nossa esperança Estejam em Deus Aleluia Na alegria deste tempo pascal Rádio Maria, Portugal A transformação Mostra18, Portugal E a nossa esperança É uma esperança E a nossa esperança É uma esperança Amém. 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 Rádio Maria, a sua melhor companhia. Música 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 São 11 da noite, Rádio Maria 102.2 Lisboa A sua melhor companhia Um canto novo, o programa musical da Rádio Maria Música Com o Padre Nuno Rosário Fernandes Olá vivo, este é o programa Um Canto Novo Um programa musical aqui na Rádio Maria A sua melhor companhia Estamos a emitir em Lisboa em 102.2 FM No Porto em 100.8 Na internet para todo o mundo em radiomaria.pt Também sabe que é possível ouvir as nossas emissões Onde quer que esteja, onde quer que se encontre Através da aplicação Rádio Maria Play Aquela aplicação que está disponível na loja de aplicações Para o seu smartphone Eu sou o Padre Nuno Rosário Fernandes E como sempre, todas as segundas-feiras Estou aqui consigo ao longo de uma hora É assim, entre as 23 e as 24 horas Trago-lhe muita música, novidades musicais Seja da música cristã e da mensagem cristã que se faz em Portugal Seja da muita música que se faz além fronteiras O programa de hoje vai ser muito especial Porquê? Porque hoje trago-lhe um programa dedicado à família É verdade Hoje celebra-se esta segunda-feira, dia 15 de maio Celebra-se o Dia Internacional da Família É por isso mesmo que hoje vamos ter algumas novidades também Relacionadas com música sobre a família Fico por aí Eu estou aqui sempre para lhe fazer companhia Como já lhe disse, é à segunda-feira, entre as 23 e as 24 Com repetição, à terça-feira, entre as 16 e as 17 horas Também sabe que pode sempre entrar em contacto comigo Para poder deixar as suas mensagens, sugestões, observações, comentários Propostas até de temas Ou até mesmo informações sobre aquilo que vai acontecendo No nível da música, do que se faz por aí no nosso país Sempre tiver alguma informação Não hesite Faça chegar essas mensagens ao meu e-mail Diz assim umcantonovo arroba radiomaria.pt umcantonovo arroba radiomaria.pt E pronto Vamos iniciar então o nosso programa Como sempre, iniciamos estes programas Um Canto Novo Com oração Aliás, todos os programas na Rádio Maria iniciam sempre com um momento de oração Aqui temos vindo a rezar os Salmos E hoje rezamos o Salmo 46 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Por entre aclamações e ao som da trombeta Ergue-se Deus o Senhor Povos todos batei palmas Aclamai a Deus com brados de alegria Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível O Rei Soberano de toda a Terra Deus subiu entre aclamações O Senhor subiu ao som da trombeta Cantai-nos a Deus, cantai Cantai-nos ao nosso Rei, cantai Deus é Rei do Universo Cantai-nos aos hinos mais belos Deus reina sobre os povos Deus está sentado no Seu trono sagrado Amém Terra inteira, aclamou o Senhor 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 Aclamo, Senhor, terra inteira Cantai a glória do Seu nome Rendei-lhe um louvor glorioso Dizem admiráveis são as Vossas obras Curva-se a terra diante de vós Ele canta o vosso nome Vinde e contemplei o que Deus fez As Suas obras admiráveis pelos homens Terra inteira, aclamo o Senhor 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 Transformou o mar em terra firme E o rio foi a pé atravessado Alegremos-nos em Deus Ele é um soberano de poder eterno Vinde amigos de Deus e escutar Contar-vos aí o que fez o Senhor Bendito seja Deus, que não rejeitou Terra inteira, aclamo o Senhor 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 Corvo-se a terra diante de vós Ela canta o vosso nome Vinde e contemplei o que Deus fez As Suas obras admiráveis pelos homens Terra inteira, aclamo o Senhor 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 Suba a ti meu clamor Quero provar teu amor Muito passei pra chegar até aqui Muito lutei pra poder te encontrar Não vou desistir Não vou desistir, mas vou confiar Precisa curar meu coração Preciso tomar a decisão De prosseguir Mesmo se o mundo gritar contra mim Eu vou orar até abrir os céus sobre mim Vou confiar nas suas promessas até se cumprirem Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou muito mais que vencedor O teu amor Que se abram os céus 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 Até abrir o céu sobre mim Vou confiar nas suas promessas Até se cumprirem Eu sou mais que vencedor Eu sou muito mais que vencedor Do seu favor Este é o programa Um Canto Novo Eu sou o Padre Nuno Rosário Fernandes E vou estar aqui consigo Assim ao longo desta hora Para lhe trazer muita música Informação e algumas novidades E fico por aí Porque já daqui a pouco Vamos falar sobre a família É já a seguir Vamos celebrar Com júbilo A festa do rei Jesus Os homens a glória As mulheres a aleluia Vamos celebrar o rei A festa do rei Jesus Vamos celebrar o rei Jesus A festa do rei Jesus Os homens a glória As mulheres a aleluia Vamos celebrar o rei E o rei Jesus E o verão irá fluir O amor vai nos unir Em um só corpo Em um só coração Esta é a festa do rei Jesus Esta é a festa do rei Jesus Vamos celebrar o rei Jesus Vamos celebrar o rei Jesus A festa do rei Jesus Os homens a glória As mulheres a aleluia Vamos celebrar o rei Jesus A família na doutrina social da igreja É compreendida como sendo Célula vital da sociedade Primeira sociedade natural Fundada num matrimónio Que é um vínculo perpétuo Entre um homem e uma mulher É santuário da vida A quem é atribuída Uma tarefa educativa Que é direito dos filhos É protagonista da vida social E deve ter a sociedade ao seu serviço A família é importante Para a pessoa e para a sociedade E é no âmbito da família Que o homem recebe As primeiras noções Do bem e da verdade Aprende a amar e a ser amado E o significado de ser pessoa De outro tanto Sem famílias fortes Na comunhão E estáveis no seu compromisso Os povos debilitam-se E é no seu âmbito Que se dá a aprendizagem De responsabilidades sociais E da solidariedade Também é afirmada a prioridade E a precedência da família Em relação à sociedade e ao Estado Na sua função de procriação A família é mesmo condição De existência da própria sociedade A legitimação da família Está fundada na própria natureza humana E não no reconhecimento da lei civil Ela antecede ao próprio Estado E por isto ela não existe Em função do Estado Mas pelo contrário A sociedade e o Estado É que existem para a família Nas suas relações com a família O Estado tem o dever De ater-se ao princípio Da subsidiariedade Não lhe subterrindo Não lhe subterrindo as tarefas Que pode realizar sozinha Ou associada a outras famílias E tem o dever de apoiá-la Garantindo-lhe os auxílios necessários Para que possa bem cumprir As suas responsabilidades